Música Você já percebeu que às vezes o volume da televisão aumenta quando entram os comerciais? Existe uma lei que proíbe a prática, mas ela não tem sido obedecida. O MPF em São Paulo cobra do governo federal o cumprimento da lei e defende o fim dos diferentes níveis de volume na casa do telespectador. Na programação das emissoras de TV, o telespectador pode assistir a programas de auditório, infantis, de entrevista, novelas e telejornais. Durante os intervalos, a atenção do telespectador é alvo também dos anunciantes. A polêmica surge quando o assunto é a variação de volume ao entrar no ar a grade comercial. Música Este professor do curso de engenharia automotiva da Universidade de Brasília, que é representante da Sociedade Brasileira de Acústica, fez um teste com microfone para medir os diferentes níveis de volume durante a programação de uma emissora de TV. Ele conseguiu comprovar que o áudio varia de 50 para 70 decibéis. O problema do ruído é grave. Ele é um pouco... As pessoas não percebem de maneira mais consciente, mas ele é grave e afeta a qualidade de vida de toda a população. Mas, há 11 anos, uma lei federal foi sancionada pela Presidência da República, determinando que as emissoras controlassem a variação do volume da programação. De acordo com o Ministério das Comunicações, as TVs reconhecem que realmente ocorre essa alteração no volume, mas alegam não ter como fazer o controle de ruídos e passam a responsabilidade às agências produtoras dos comerciais. Por isso, cobram uma regulamentação da atividade das agências na fiscalização dessa prática. A regulamentação mais fácil hoje é você estabelecer uma média de transmissão. Não é a melhor. A melhor é estabelecer uma média de produção. Para mudar essa realidade, o Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou a ação civil pública contra a União. O objetivo é o de que o Executivo faça valer a lei federal já existente. Este procurador regional dos direitos do cidadão ressalta que havia um conflito de competência entre a União e a Anatel sobre qual seria o responsável por administrar a questão. A juíza atribui à União essa obrigação de 120 dias fazer a regulamentação sob pena de uma multa diária, que poderá ser calculada de acordo com o tempo que passar e, além disso, caberá à União, que pode fazer isso direto ou indiretamente, à fiscalização. O mercado da pecuária de corte no Brasil produz 7 milhões de toneladas de carne por ano e movimenta em média 2 bilhões de reais no período. Manter a cadeia produtiva de carne regularizada dentro dos padrões internacionais é preocupação do Ministério Público Federal em Mato Grosso. É cada vez mais notório que a lucratividade e a viabilidade de um negócio deve encaminhar junto com o respeito ao meio ambiente e a responsabilidade social. No Brasil, a pecuária de corte é um setor bastante cobrado nesse sentido, principalmente com relação à sustentabilidade, aquecimento global e o compromisso de manter a produção longe do trabalho escravo. Mato Grosso é o maior produtor de gado criado a passo do Brasil com 30 milhões de cabeças. Deste total, 98% são gado de corte. O Estado ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de maior rebanho. Conta com mais de 115 mil propriedades rurais, que geram 40 mil empregos diretos. Nos últimos 10 anos, as exportações de carne cresceram 385%. Para garantir a regularização da cadeia produtiva de carne em Mato Grosso, o Ministério Público Federal convocou 11 frigoríficos a firmarem um termo de ajustamento de conduta, concordando em não comprar bovinos de propriedades com irregularidades ambientais ou trabalhistas. O acordo é importante para a própria indústria, porque desvincula a sua imagem do desmatamento, fortalece o seu produto. E também para a própria sociedade, que tem a garantia de que vai consumir o produto sem trabalho escravo, sem invasão aos direitos que nós já citamos aqui. Os proprietários pediram um prazo de 30 dias para assinarem o documento e aceitarem o acordo. Esta é a segunda etapa de negociações para assinatura do acordo. Em maio de 2010, os frigoríficos Independência, JBS e Marfrig assinaram o TAC e atualmente têm as atividades de compra de animais para abate monitoradas por órgãos de controle e pelo Ministério Público Federal em Mato Grosso. O nosso papel é não comprar daqueles que estão infringindo a lei, ou seja, aqueles que têm qualquer tipo de embargo ambiental imposto pelo Ibama, aqueles que fazem parte das listas negativas do Ministério do Trabalho, no que diz respeito ao trabalho escravo, aqueles que têm alguma relação com o conflito agrário e que consta de registro do próprio INCRA e aqueles também que não respeitam os limites das áreas indígenas que tem como o gestor a FUNAI. A iniciativa do Ministério Público Federal foi elogiada pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, que também já propôs medidas entre 2008 e 2009 quando frigoríficos da região firmaram o pacto de não usar trabalho escravo nas propriedades. Essa responsabilização do frigorífico que compra o material de outro é muito importante também exatamente para atingir essa responsabilização em toda a cadeia produtiva, pois só assim se conseguirá o final, porque senão, do contrário, apenas se substituirão os produtores, mas o problema continuará. Este especialista acredita que o termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público Federal aos frigoríficos vai funcionar também como ferramenta de combate ao desmatamento em Mato Grosso. Essa medida do Ministério Público faz com que o produtor tenha que estar dentro do CAR, do MT Legal, de um programa estadual. Isso permite, ao entrar nesse programa, isso permite à SEMA, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que ela possa monitorar essas propriedades. Então, ela vai conseguir ter um controle maior sobre o desmatamento dentro do Estado de Mato Grosso. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri